Então, escuro não, gente, escuro é elogio, né? Pera, assim melhor, né? Oi, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu deixei em votação lá na comunidade pra vocês escolherem o que vocês preferiam. Se a gente trabalhasse a peça, essa blusa que a gente vai fazer hoje, ela em vídeo, em dias alternados, seriam terças, quintas e sábados, que saíram vídeos dessa peça. Ou o que vocês prefeririam, que a gente fizesse ela em um vídeo, em live, né? Como a gente ia fazendo, né? A votação tá em andamento ainda, mas a maioria já tá mostrando aí o que é que sejam dias alternados. Então, já vou postar vídeo hoje, agora esse vídeo agora já é fazendo essa blusa, tá? Então, deixa o like, se inscreve, compartilha, clica no sininho de notificações, vídeo todos os dias aqui no canal. Pra quem tá me mandando mensagem perguntando se eu tô melhor, se eu tô em condições de gravar, Gente, eu tô em condições de gravar sim, se bem que são 16h29, às 17h eu tenho que tomar um remédio. Eu tô tomando remédio às 13h, às 17h e às 21h, eu tô tomando remédio três vezes ao dia. Vez ou outro, ainda sinto uma pontada na cabeça, mas já tô um pouco melhor. O meu retorno ao neurologista é só dia 27. Eu tô falando sempre assim nos vídeos, gente, porque tem muita gente me perguntando. Então, eu tô fazendo vídeo. Mesmo postando lá no Instagram, tem muita gente que não me acompanha no Instagram, que não fala mais aqui pra vocês, né? Eu tô bem, sentindo um pouco de dor, um pouco de desconforto, mas tô conseguindo trabalhar assim, tá bom? Aclareço o carinho de vocês, muito obrigada de verdade. E vamos lá, porque eu quero terminar essa blusa logo, pra gente ficar linda e maravilhosa. Quem sabe eu não vou pra consulta usando essa blusa, hein? Ah, e uma coisa interessante, perguntaram que blusa foi aquela que eu usei na consulta. Eu vou fazer uma foto, vou me revestir novamente a mesma roupa, né? Porque eu não fiz foto naquele dia, vou fazer uma foto bem bonita. Porque eu usei uma blusa de crochê preta que eu tenho aqui, ó. Antiga pra caramba, que eu nunca tinha vestido, lembrei de vestir. Fui pra consulta com ela, uma blusa em crochê. Quem me perguntou se é crochê, sim, é crochê, é uma blusa preta em crochê. Inclusive o ponto que a gente tem aqui no canal, tá? Então, vamos lá, eu vou dar um pauzinho aqui. Vou virar pra cá pra vocês verem aqui a gravação de como é que tá ficando a nossa blusa. Bora? Não esquece aí, menino, sai, sai. Bom, gente, a gente vai continuar gravando a nossa blusa aqui, ó, tá? Essa aqui é a parte da frente ou a parte das costas. Espera, deixa eu me gravar, viu? É a parte da frente ou a parte das costas. Eu deixei somente com uma carreira, tá? Eu fiz a carreira só na parte de cima, a parte de baixo eu não coloquei carreira nenhuma. Aqui é a outra parte, que vai ficar a parte das costas ou da frente, não tem muita diferença. Isso que a gente vai resolver isso na hora de vestir, né? Vou colocar uma volta na todinha, igual a gente fez naquele lado ali. E vou fechar nas duas laterais. Aí hoje a gente já vai trabalhar o corpo da nossa blusa, tá joia? Então, vamos lá. Colocar a céssia aqui em cima de volta, aqui no tripé. E se na hora esse treco derrubar, quebrar, aí eu vou quebrar, meu celular, quebrar tudo aqui. Bom, vamos lá. Lembrando que eu tô trabalhando com o fio Anne. E eu vou logo aqui pro cantinho, pra essa borda ali, tá? Pra gente iniciar, tá? Fiz aí mesmo do jeito que eu fiz na live. Quem não viu a live, eu vou deixar o link da live nos comentários. Tá no meu comentário fixado. E também na descrição. Já é, ó. E as lives aqui no canal acontecem todos os sábados, toda sexta-feira. A partir das três horas da tarde. Depois das quatro horas, tá? Uma, duas. Correntinhas pra subir, eu vou fazer metade de um, metade de dois. Aqui, ó. Vou arrematar. Vou fazer uma correntinha, que essa correntinha serve somente pra prender o ponto aqui, tá bom? Vou vir em cima do ponto folha que eu tenho lá de cá. E vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Tá joia? Vou fazer duas correntinhas, três correntinhas, e vou pro espaço da frente. Eu não vou emendar em nenhum outro ponto, a não ser nesse aqui, tá joia? Agora eu vou trabalhar, ó. Feita a emenda aqui, eu trabalho todo o restante, igual eu trabalhei da frente, somente na parte de cima. E a gente já vai trabalhar o corpo pra nossa blusa, tá joia? Se você achar, e aí vou repetir isso. Ai, agora aí, desse tamanho ficou pequeno pra mim. Tem como eu aumentar? Tem. É só você aumentar essa carreira, fazer mais carreiras. Aqui, no caso, eu só fiz uma volta, tá vendo, ó? Eu tinha essa volta que eu tinha feito aqui, ó, que era pra poder terminar os squares, né? E aí eu vim, e agora foi porque eu reparei numa coisa, que esse daqui eu comecei a escolher de baixo. Ai, 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 ai. Que foi que eu andei aprontando aqui? Porque esse aqui eu deixei pra fechar a volta inteira. Como é que eu vou fazer agora? Aqui é arremate ou começo? Aqui é arremate, dá pra desmanchar. Mas eu vou deixar só daqui pra lá, tá? Não vou aumentar mais, não. Aqui é arremate ou é começo? Aqui é começo. Arremate foi que eu arrematei no lugar errado. Então, eu vou arrematar sempre assim. Quando eu chegar nesse ponto, eu volto novamente. Cheguei na esquina, ó, nessa esquina aqui, tá vendo? Aqui é o meio do decote. Quando eu chegar debaixo do lado do braço, no lateral do baixo do braço, eu vou arrematar, eu vou voltar e trabalhar mais uma vez. Isso até eu ter a largura que eu quero. Uma opção é essa. A outra é você trabalhar mais voltas em volta de cada square pra você ficar com ele com um tamanho maior. As dicas de como aumentar eu já dei no canal. E agora eu vou dar um jeito aqui. Acho que isso aqui é arremate. Sim, isso é arremate, graças a Deus. Não é no inicial. Não é inicial lá. Eu vou desmanchar aqui esse pedacinho. Que é pra eu desmanchar a parada aqui, né? Vou trabalhar isso aqui e já volto com vocês. Pronto. Colocar vocês aqui em cima de volta, né? Já vou trabalhar com a próxima cor, que é o vermelho. E aqui, ó. Que eu fiz. Bonitinho. Tomar cuidado pra não deixar direito com direito com avesso, né? Isso é uma coisa que eu tô fazendo direto. Pronto. Aqui foi aquela emenda que a gente acabou de fazer, né? Trabalhei toda a parte de cima. E aqui tá o meu ponto de fechar. Já pra o fio passar daqui, ó. Só fechar aqui com o arremate aqui com um ponto baixíssimo. Ou baixo. Você é quem escolhe como é que você vai fechar, tá? Vou fazer duas correntinhas só pra arremate. Tesoura. Tô com a tesoura saindo ponto. Porque a única que tem em casa aqui tá... Das minhas tesouras, é a única que tá com corte. As outras tão tudo sem cortar nada. Tô tentando ter que descobrir um jeito de cortar o... Fazer as outras nem cortar. Tá montada aqui a nossa blusa. Tá joia? Deixa eu ver se você coloca mais longe. Tá vendo só? Tá montada aqui, ó. Frente. Costa, essas duas partes, né? Agora a gente vai trabalhar o corpo da nossa blusa. O corpo da nossa blusa vai ser da seguinte forma. Pra cada duas carreiras, a gente muda de cor. Sempre vai ser uma carreira com ponto alto e uma carreira com casa. Uma carreira com ponto alto e uma carreira com casa. Agora eu quero transformar essa blusa num vestido. Tem como? Ai... Deixa um segundo. Um pouquinho de dúvida. Sim, tem como sim você transformar essa blusa num vestido. Pra isso é bem simples, né? Quando a gente chegar numa certa altura... Vou deixar pra vocês o link do vestido Freya. Que foi um vestido que eu fiz aqui no canal. Onde eu ensinei a fazer essa parte. A fazer... É... Eu ensinei o vestido. Que ele tem um aumento na altura do quadril. Que é feito com squares. Tá? Então vamos aqui. Vou colocar vocês aqui de volta. E agora a gente já terminou essa etapa com um fio. Com esse fio aí estampado. Com esse fio colorido aqui. Que foi esse vermelho. Que ficou super bonito. Tive que desmanchar aqui um pedacinho lá. Que eu mostrei pra vocês. E hoje a gente vai trabalhar com esse fio vermelho. Tá bom? Eu não sei de qual marca é esse fio vermelho. Eu sei que eu tô trabalhando com ele. Você não sabe que marca é essa? Não. Você não sabe que fio é esse também? Não tenho a menor ideia. Foi nos fios que ele me mandou. Eu tô trabalhando com eles aqui, tá? Vou fazer o nozinho inicial. E a gente vai trabalhar agora em ponto alto. Tá? Essa parte que a gente fez as duas carreiras. Ela vai ficar pra parte de cima e parte decote. Onde eu fiquei só com uma carreirinha no square que eu tinha feito. Eu vou deixar pra baixo. Que é o corpo da nossa blusa. Jóia? Nozinho inicial tá feito aqui. E lá vamos nós. Aqui embaixo do braço. Eu tenho essa distância toda. Aí é onde o bicho pega. Por quê? Porque eu não quero. Porque eu preciso fazer uma diminuição aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Vou partir daqui. Tá vendo? Aqui é a parte ali embaixo do braço. Debaixo do braço, tá? Duas correntinhas pra subir. Um ponto alto aqui. Se eu não estou enganada, se não me falha, não é? São três pontos altos por alça. Tá? Um. Dois. Três. Próximo, repito. Um. Dois. Três. Próximo. Um. Dois. Três. Chegamos no ponto do leque. No lugar do leque, eu vou manter o leque, tá? Um. Dois. Três. Três correntinhas. Ou duas, não tanto faz. Eu vou fechar com duas, tá? Um. Dois. Três. Agora eu vou me abrindo daqui. Ah, tá certo. Próximo esse aqui. Uma. Duas. Três. Importante lembrar vocês uma coisa aqui. Eu não tô colocando correntinha de um bloquinho de três pra outro, tá? Só mantendo o ponto mesmo, tá? Jóia? Um. Dois. Três. Próximo esse aqui. Um. Dois. Três. Eu acho que no sábado, sexta-feira, próxima sexta-feira, agora a gente já vai ter live no canal. Já vai ser um pouquinho, já não vai ser mais essa peça. Aqui já vai estar, já vai ser parte de acabamento, tá? Vou tentar. Porque assim, pra eu comprimento a conturação dela. Ai, caçamba. Esqueci. Esqueci de dizer. Que aqui, a gente vai fazer diminuição. Fiquei pra esse lado de cá. Vou manter a minha diminuição, tá vendo, ó? Aqui é o leque, certo? A gente tem um leque aqui, tá vendo? Aqui tem um leque, um lado e outro. Que ela me fecha os dois squares. Aqui onde tem o leque, a gente vai manter a diminuição, tá? E aí você segue. Aonde eu tenho o leque, eu aumento, que são as pontas, as esquinas do square, eu mantenho. Aonde eu tenho as diminuições, onde eu tenho o encontro dos squares, eu faço as diminuições, tá? É bom pra você, essa blusa é boa pra quem tá começando a trabalhar com o padrão de zigue-zague. Ou de chevro, não sei qual é o nome que você vai, qual é o nome que você utiliza na região onde você mora. Porque assim, eu descobri uma coisa. Esse padrão de pontos, ele tem um nome diferente em cada região. Aqui onde eu conheço, a gente conhece ele pro zigue-zague. Em espanhol, ele é tic-tac. É a mesma coisa, é o padrão de zigue-zague, do mesmo jeito, né? Então, em outros lugares, principalmente pra região do sul, o pessoal chama isso aqui de padrão de chevro. Que na verdade, chevro é a cor que é utilizada pra fazer. É quando você utiliza listras, né? O padrão de chevro, chevro são listras. Então, não tem nada a ver com zigue-zague. Todo padrão de lista é um padrão de chevro. Isso aí eu já expliquei. Então, aí agora aqui, descobri que tem um padrão de chevro é um nome diferente. Esse aqui é bom pra quem tá começando a trabalhar com zigue-zague. Porque é uma blusa que tem exatamente a quantidade certinha de zigue-zague e subidas e descidas. Tá? Pra você fazer a blusa. Ah, Glória, se eu quiser fazer uma blusa com esse mesmo de zigue-zague, seguindo a base de orientação desse daqui, o que que eu vou fazer? Você só vai ignorar os squares. Você vai contar quantos pontos de base você colocou, quantos pontos altos você vai colocar nessa carreira aqui, tá? E aí você faz a base de correntinha. Lembrando que eu vou ter que colocar, nesse ponto da diminuição, eu sempre vou colocar quatro correntinhas, tá? Então, eu posso até, se vocês quiserem, eu posso iniciar uma blusa assim pra vocês. Até porque aqui no canal eu já fiz tanta peça, ó. Novamente aqui eu tenho o leque, tá vendo, ó? Vou lá pra frente. Eu ignoro o aumento do meu leque, tá? Aqui é meio da frente, é meio do decote. Tá? Aqui eu ignoro. Ignoro, tá? Se vocês quiserem, a gente pode começar uma blusa do zero. Porque eu já fiz algumas, mas às vezes a gente sabe que vira e mexe, dá uns errinhos, dá uns beozinhos. Chato pra caramba, mas a gente vai conseguindo. Eu quero ver se eu faço toda essa carreira com vocês. Não é demorada, mas a gente consegue, acho que eu consigo fazer um vídeo. As duas carreiras que são pra ser feitas aqui. A outra carreira é a carreira de casinha. Aí depois já a gente vai só trocar as linhas. Eu quero ver se eu faço ela pra eu botar uma foto no Instagram. E a pessoa cala a boca desse porco e fica repitindo aí. Ai, que você só faz começar sem nunca mostrar a peça pronta. Fih, você não viu a capa do vídeo, não? A capa do vídeo é a peça pronta. Você responde a pergunta onde é que você encontra a peça pronta. Eu pensei que você tinha visto a capa do vídeo, mas assistiu o nosso vídeo no canal. Então, viu a capa do vídeo? Às vezes eu boto a foto da peça, quando é o caso da peça que tá sendo feita editada. Como é o caso? Essa aqui não. Eu tô gravando e postando. Dessa aqui nem tanto. Mas de outras, por exemplo, que eu faço, gravo e edito, geralmente eu coloco na capa do vídeo a foto da peça pronta, da inspiração que foi utilizada. Então, geralmente eu coloco direto. Eu sempre coloco a foto da inspiração. Novamente aqui a diminuição, eu tenho os encontros dos leques. Aonde eu tenho encontro de leque, eu tenho a diminuição. Então, eu pulo de um lá pro outro. Sempre trabalho de uma alça pra outra. Por que que eu não trabalho nessa aqui? Porque se eu não trabalhar nessa aqui, eu não vou ter a diminuição do ponto. Tá joia? Vou seguir aqui até encontrar o outro. Vou terminar aqui. Baixo desse braço desse leque que é o outro, minha de braço. E aí eu trabalho as costas rapidinho e trago pra vocês a continuação. Já tá com oito minutos de vídeo? Tá com oito minutos de vídeo, né? Vou dar uma carreirinha aceleradinha aqui. Porque eu não quero deixar esse vídeo muito longo, não, tá? Também é chato. Eu tô só fazendo ponto alto aqui. Conversando com vocês. Tem que ter atenção pra não errar, né? A gente, eu tô assistindo uma série tão boa agora. Chama Século Magnífico. É da época da... É turca. É uma série turca. Muito boa. É bom pra gente relaxar um pouquinho a mente enquanto vai fazendo crochê. É a história de uma concubina, de um sultão. Sultão sulemã. E da sua concubina, Alexandra. Que depois ele dá o nome dela turco de Urein. E é uma série muito boa pra você assistir. É uma série que dá pra ser a família inteira assistir. Não é uma série que... Ai, caramba. Nossa, tem coisa que eu não vou... Meu filho de oito anos não vai poder ver. Cara, uma criança de seis anos vai poder assistir essa série. E... Não vai ter nada de mais, tá? Tô amando a série. É muito boa. Ó, cheguei aqui. Um, dois, três. O certo aqui... É a gente ir direto... Lá pra o outro lado. Que eu tô com certeza que eu tô no lugar certo. Vem pra cá, ó. Tá vendo, ó? Viu por onde foi que eu fui? Que foi que eu fiz? Aqui é a emenda de baixo do braço. Deixa eu ver pra cá. Emenda de baixo do braço. Um, dois, três. Tá bom? Certo? Fazemos aqui a frente da nossa blusa. Eu vou trabalhar o restante das costas com ponto alto. Aí eu volto com vocês na próxima carreira. Pra gente trabalhar a próxima sequência dessa cor aqui. Como é fazer outra carreira. Daí pra frente, você vai repetir essa troca de linha e por essa sequência de pontos. Alternando as cores, tá? Tá? Então, a gente tem uma carreira aqui a seguinte. Amarelo. Que eu acho que eu vou fazer com a telha. Aí, repete uma carreira verde. Vermelha. Aí, tem uma carreira verde. Ou você pode brincar com outras cores à vontade. Eu vou terminar essa aqui e já volto com vocês com a próxima carreira. A gente terminando a carreira. Vou colocar aqui de volta a câmera. E vamos nós aqui fechar a nossa etapa, tá? Fechei a volta inteira, tá vendo? Conseguem ver? Fiquei a terceira correntinha de baixo pra cima. A gente arremata com um ponto baixíssimo. Agora aqui, a gente tem um pequeno detalhe. Qual que é o detalhe? A gente tem o ponto da diminuição. O nosso ponto de diminuição, pelo que me consta aqui nas diminuições, é um bloco desse pra frente. Então, vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Um ponto baixíssimo aqui. Até chegar nesse ponto aqui, tá vendo? Que é entre um bloco e outro. E aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro. Vou laçar a minha agulha, pulo um ponto no ponto alto da frente. Correntinha. Pulo um ponto, ponto alto no da frente. Eu quero ter certeza que é pulando um ponto mesmo. Porque se não for, eu tô lascada, gente. Eu tenho que ver quantas casinhas ficam. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, já vai pro vezinho, né? Uma, duas, três, quatro. Tem que ficar cinco casinhas. Então, eu tô fazendo dois. Então, eu vou fazer duas correntinhas aqui. Então, aqui não são quatro. Aqui são cinco correntinhas, tá? São cinco. Uma, duas, três, quatro. Fizer aqui vai ficar uma, duas, três. Já vou pra quatro. São uma, duas, três, quatro, cinco. Então, vamos lá. A primeira, eu vou fazer cinco correntinhas. Vou prender aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Vou prender aqui. Quinta casinha, eu vou fazer duas correntinhas. Vou laçar aqui pra dentro e vou fazer o meu vezinho. Um, dois, três. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto aqui, ó. Nesse mesmo ponto alto aqui, ó. A gente vê só onde eu fiz o ponto alto. Conseguem ver onde eu fiz o ponto? Aqui, ó. Eu falo como se vocês tivessem, como se eu estivesse fazendo em live, né? Conseguisse ver a resposta. Aí, fica complicado isso. Coisa de quem faz leva muito tempo, né, gente? Então, vamos aqui, ó. Um, duas, né? Três. Ei! Quatro. Opa, 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 opa. Temos um ponto. Erramos um ponto aqui. Tem que ter cinco. Então, temos uma ali. Duas. Três. Quatro aqui. A quinta vai ficar exatamente aqui. Eu tenho que ter nessa carreira exatamente as cinco casinhas. Cinco casinhas de subida, cinco tecidas e o leque aqui. Vou laçar a minha agulha. Vou pra lá de cá. Certo? Olha onde eu tô, tá vendo, ó? Conseguem ver onde eu estou agora? Só que eu tenho que passar na agulha lançada certa. Eu prendi um fio errado. Puxei um fio que não era pra ter puxado. Duas correntinhas e lá vamos nós novamente. Uma. Duas. Vamos ver isso pra cá. Duas. Três aqui. Quatro. Vou prender nessa daqui. Quinta casinha vão ser essas duas que vão sair pra eu vir fazer o leque. Tá? Uma, duas, três. Isso eu vou atrapalhar por toda a minha volta. Tá joia? Tá bom? Exatamente isso. Distribua cinco casinhas em subidas e cinco casinhas em descida, mais manter o leque. Na diminuição, eu ignoro esse bloquinho e esse aqui. Pra fazer exatamente isso aqui que vocês estão vendo, tá? Eu vou dar uma pausazinha novamente no vídeo, terminar essa carreira. E aí, eu já volto com vocês com a próxima carreira que vai ser de pontos altos. Pra gente seguir o trabalho com a próxima cor. Fechou? Não aguenta mais um segundo que eu já volto. Oi, gente. Oi. Tudo bom com vocês? Chegando pra mais um vídeo e hoje a gente vai aqui continuar a confecção da nossa blusa, tá? A gente vai aprender a fazer a emenda e trabalhar o comprimento da nossa blusa. Hoje é terça-feira. O vídeo vai sair hoje. E quando for quinta-feira, a gente parte pra continuação. Que eu acredito que já vai ser parte de acabamento, tá? Lembrando que o processo que vocês vão ver aqui, ele é o processo completo de confecção. O início, fazendo os squats e tudo mais, já tá no canal que foi feito em live, tá joia? Minha gata tá aqui do meu lado e queria muito que ela faça uma coisa que ela costuma fazer quando eu tô, assim, que eu não tô prestando atenção nela, que é subir pro meu ombro. Então, já não deve fazer não. Então, ajuda a gente aí, deixa o like, se inscreve, compartilha. Clica nos seus notificações. Lembrando que toda a gente tem live aqui no canal e é feito um trabalho diferente. É um momento pra gente conversar, bater aquele papo legal e continuar o nosso trabalho. E aí, tá animado a ver como você que tá finalizando a blusa? Vem com a gente, assiste o vídeo até o final. Meninas, tá feito aqui nesse ponto, ó. Terminamos aqui a barra, né? Fizemos aqui, ó. A gente começou o vídeo fazendo a emenda e a montagem dos dois bolos, da montagem total da blusa, né? Agora a gente vai trabalhar fazendo a confecção. Tô aprendendo só a fazer essa primeira parte dos pontos. Agora a gente vai continuar o ponto, tá joia? Aqui tá a minha linha, eu vou trabalhar com esse fio, gente. É um ponto de terra, cota, não sei como é o nome dessa cor, tá? Que eu já recebi exatamente assim, novelado nesse rolinho aqui, tá joia? Vou soltar a linha aqui e vamos trabalhar. O meu tô fazendo com tons terrosos, você pode trabalhar com as cores pra você se sentir mais confortável, tá bom? Fazer um nozinho inicial. E eu vou trabalhar... Da seguinte forma. Eu vou partir do mesmo ponto onde eu já tinha a emenda, onde eu tenho a emenda de carreira. Que é nesse aqui, tá vendo, tá? O nozinho. Eu vou trabalhar a partir daqui. Só que como é zigue-zague, a gente não trabalha nessa casinha. Vou trabalhar em cima desse ponto da frente. Do primeiro ponto da frente, tá? Fiz um nozinho inicial aqui, ó. Prendi com o ponto baixo. Que é que vale a minha primeira corrente, né? Vou fazer duas correntinhas pra subir. E aqui tem o meu primeiro ponto alto. Nesse espaço eu vou fazer dois pontos altos. Uma, duas. Que é exatamente o tanto de ponto que eu tenho na correntinha, certo? Vou fazer o ponto alto em cima do ponto que eu tenho ali na frente. Tá joia? Ponto alto pra cada espaço. Pra cada correntinha de espaço. Ponto alto pra cada ponto. De base. Ponto alto no ponto do espaço. Ponto alto aqui. Agora aqui a gente tem um problema. Por quê? Porque na base lá são cinco casinhas, né? Uma, duas, três, quatro. Quinta casinha tá aqui. Vou fazer do mesmo jeito, tá? Ela vai dar uma leve alargadinha nesse ponto. Tá joia? Cheguei aqui, eu vou trabalhar dentro do meu leque. Um. Dois. Três. Duas correntinhas ou três, como você preferir. Vou fazer só com duas. Um. Dois. Eu pensei que se não daria pra mim colocar nessa peça, logo, todas as carreiras que faltam de uma vez aqui. Fazer todas de uma vez. Não, eu acho que não dá. Porque se eu for fazer toda uma vez só aqui, vai me dar trabalho da moléstia. Deixa eu dizer que não vai dar trabalho da moléstia. Por que que é um trabalho da moléstia? Porque se eu for fazer troca-troca de carreira, que tô fazendo esse vídeo agora, colocando a blusa inteira já com acabamento, eu vou ter que passar a tarde inteira só nesse aqui. E o outro projeto que tem que ter vídeo amanhã, que já tô na parte de acabamento, tô fazendo manga, tô fazendo tudo pra postar amanhã. Vai dar um papel pra mim. Não vai dar pra mim fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adiantar esse aqui com vocês hoje. E quando for quinta-feira, eu venho trazendo a parte de acabamento e montagem, tá? Ó. Cheguei aqui, eu vou parar. Certo? Tá vendo só onde a gente tá? Vou laçar minha agulha e vou vir diretamente pra esse lado de cá. Pra fazer outra carreira, vai ser duas carreiras desse marrom aqui. Aí, a gente vai mudar pra o verde e aí a gente vai trabalhar. Serão duas carreiras. Uma carreira é essa com ponto alto, a outra carreira é a carreira com casinha. Uma carreira com ponto alto, a carreira com casinha, tá? Aí, você trabalha tanto como é que você achar que vai ficar legal na sua blusa aí. Pra aumentar pra vestido, aí já é outra conversa. Por quê? Pra aumentar pra vestido, a gente vai ter que colocar, vai ter que aumentar a quantidade de zigue-zague na saia. Aí, eu vou deixar pra vocês o link do vestido freia, que vocês podem pegar a base do vestido freia pra fazer essa parte aí, tá? Desse aumento pra fazer uma saia aqui, pra transformar num vestido. Tá jóia? Vou trabalhando aqui. Cheguei no meu leque do aumento, ó. Diminui se eu faço assim e aumento, eu mantenho o leque. Outra carreira, eu vou manter as casinhas do mesmo jeito que a gente vem fazendo. Lembrando que eu sempre tenho que ter cinco casinhas aqui em cima. Fechou? Então, eu vou trabalhar aqui a volta. Eu tô na dúvida, eu não sei, eu tô colocando assim, porque eu acho que vai sair vídeo... Não sei como é que vai ficar esse vídeo. Eu tô gravando, então, talvez se eu comece a gravar uma parte, como por exemplo, eu comecei aqui, eu tô gravando essa intro aí, deixa o like, se inscreve, compartilha. Porque se eu for fazer uma edição de vídeo, aí já... Se eu for dar o vídeo, já fica mais fácil pra mim. Eu já sei exatamente onde eu parei, onde eu tô começando, de onde eu venho pra onde eu vou. Pra não ficar tudo muito mais bagunçado do que o que já é, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pausezinho aqui na gravação. E aí, eu já volto com vocês no vídeo de amanhã, tá bom? Fazendo a parte de acabamento de cava, decote e tudo mais. Tá joia? Eu acho que é assim que eu vou fazer, não sei. Vou ver se uma tá disponível lá fora pra me ajudar. Adiantando aqui algumas carreirinhas aqui. Porque, assim, é uma parte que... Enquanto eu gravo uma coisa, ela que faz a outra. A gente tá se ajudando muito aqui nesse sentido. Porque eu também tenho que gravar pro canal dela. Então, tem que ser as duas trabalhando, né? Todo mundo em prol... Uma em prol do serviço da outra. Uma em prol da outra. Ajudando aqui a outra. Sempre. Como eu tô passando por um momento um pouquinho mais difícil... Do quadro de saúde, questão de saúde, né? A gente vai... A gente vai trabalhando pra ir descansar. A gente vai fazendo assim. Uma vai ajudando a outra sempre. Tá joia? Eu vou pausar a gravação aqui, ó. Vai ficando assim, tá vendo? Ui, desculpa aí, fia. Hoje meus ajudantes não estão aqui. Tá vendo? Ficou dessa forma. Não sei se na câmera tá falando. Não sei se vocês tão vendo não. Tá vendo? Vai ficando assim, tá? Outra carreira eu venho de casinha. Com a mesma distância que eu coloquei nisso aqui. Repetindo aqui, tá? São duas carreiras vermelhas. Duas desse marrom. Duas vezes. Duas vermelhas. E a gente vai até chegar no comprimento. Ei, vocês duas. Vamos brigar aqui agora? Uma mulherzinha. Coisa chata. Tá? Vou trabalhar as carreiras que faltam. E eu volto com vocês no vídeo de amanhã. Continuando o comprimento da nossa blusa. Fechou? Beijo grande. Até o próximo vídeo.